A partir de hoje, estamos iniciando a conta do zero no Brawl Stars, sem gastar nada, totalmente fit to play, pra gente ver o quão de sorte que eu vou ter, sem poder comprar peças, sem gastar nada, sem comprar gem e etc. Então, vem comigo que a gente vai começar hoje, e eu já tô aqui no quê? No tutorial do Brawl Stars, meu nobre. Mano, tá aí, votei a minha terceira conta no Brawl Stars, eu tenho uma aí, mas essa conta é meio inexistente, mas vamos lá. Oi, meu nome é Shelly, vamos coletar todos os cubos de energia, arraste o controle azul com o dedão esquerdo para se mover. Vamos lá, pegar o powercubzinho aqui, mano, é da hora pra esse tutorialzinho, mano. Lembrando que, cara, eu tô curioso pra ver como é que vai ser a questão de sorte com as Star Drops, quão rápido eu vou liberar os Brawlers, porque estamos em 2024, novos sistemas ali do Brawl Stars, o Brawl Stars mudou muito em 2023, então tem muita coisa aí que vai ser diferente da época que eu comecei a jogar. Vamos lá, temos que coletar todos esses cubos de energia, são meus, lembrando, os cubos de energia deixam a gente mais forte, pra quem não sabe, mas você sabe, mano. Vamos lá, parrudo, robôs alvos, arraste o controle vermelho com o dedão direito e solte para atirar, acabe com eles. Ah, mano, fácil demais, né, tome, xablau, meu nobre, xablau, xablau. Interessante que o jogo não ensina a auto-fighter, né, acabei de notar. Boa jogada, as barras lá alaranjadas mostram a sua munição, sua recarga e tal, que no caso são as barrinhas ali do centro, beleza, meu nobre. Agora sim, agora eu posso usar alto-fire, então vamos lá, o ataque por mais luz é alto-fire. Bom trabalho, você carrega o seu super atacando os inimigos, eu sei disso, tô com a super carregada. Posso estourar tudo agora, né, xablau, meu nobre. Você leva jeito para esse brawler, vamos para cima deles, bora que bora, meu nobre. Vou amassar geral, não quero nem saber, então, ó, já aproveita, já vai se inscrevendo aí no canal, beleza, para você continuar acompanhando essa seriezinha junto com a gente aí e ver tudo que vai acontecer. Tá dizendo que eu já tenho um jogo, obviamente, Polar Reverso, mas eu não quero me conectar nessa conta. Eu vou criar aqui uma conta com o nome Polar... Espera, que eu coloquei errado. Fit Play F2P, eu acho que é assim que se inscreve. Caso eu tenha errado ou se vocês tiverem um nome melhor para a minha conta secundária do Brawl Stars, ficarei feliz se vocês deixarem as sugestões aqui no comentário, beleza? Mas tá aí, Polar 11 Fit to Play, eu acho que assim, eu acho que eu vou botar uma coisinha aqui, ó. Isso aqui, ó, e aí fica melhorzinho, né, Fit to Play. Pronto, fica bem mais bonito, dá uma adiantada aqui, espaço, pronto, agora ficou muito mais bonito o nome. Dá lá, um ok. Minha idade, qual será a idade do Polar? Vocês não vão saber, mano, vou cortar essa parte só de zoeira mesmo. Prontinho, idade selecionada. Jogue uma batalha de treino para desbloquear o jogo na íntegra. Único sobrevivente. O último Brawler de pé é a gente que já sabe, né, o combatezinho que o Polazinho tanto gosta. Obviamente eu vou estar jogando com os bots. O Brawl Stars não teve a audácia de me colocar com outros players, mano. E tem aqui... Calma, calma que eu buguei, calma. Calma que eu tô bugado, mano. Calma que eu tô bugado. Socorro, eu tô bugado. Ah não, mano, ah não, eu tô bugado. Não consigo me movimentar, cara. Ah, é, desbloquei, mano. E aí que o Brawl Stars e os Brawlers pararam de me atacar, mano. Eles simplesmente desistiram. Não, caraca, eu não causo dano nenhum, mano, nos bots. Que isso? 900 de dano, cara. Vamos lá, vamos amassar o Dinamike? Bora dar uma... Oh! É isso que a Shelly sabe fazer de muito bem, né? E, ó, tem um detalhe, né? A galera aí provavelmente vai pensar que um tempo atrás eu tinha feito uma conta secundária com o objetivo de quê? De não upar meus Brawlers e colocar muitos troféus com os Brawlers tudo level baixo. Essa conta aqui não tem esse objetivo, beleza? Pode até dar desafios aí que seriam interessantes, sei lá, pra gente tá fazendo. Eu gosto, mano. Eu gosto de trazer uns vídeos do desafio, seria interessante. Mas tá aí. Completamos o tutorialzinho e agora... Agora vamos pra partida de fato, né? Claro que, assim, a gente vai cair com uns caras que não são pro player, porque seria meio triste eu cair com uns caras que sabem jogar. Ah, não, mas eu sei jogar. É, faz sentido. Tem que ser eu cair com uns caras que não sabem jogar, sendo que eu sei, né? Mas, se eu não me engano, o Brawl Stars tem uma mecânica aqui que ele dá uma nerfada em você quando você já sabe jogar ou algo assim. Não lembro direito, mas, se eu não me engano, tem isso. Vou garantir meus powercubs aqui. O pessoal tá se destruindo lá embaixo já, mano. E eu só vou aproveitando aqui meus powercubs, cara. Eu vou lá pro centro. Eu acho que vai dar bom, mano, se eu vim pro centro aqui, ó. Bora aqui, bora. Ih, tem um bra... Ô, rapaz, tem um Brawler aqui, ó. Olha isso, mano. Brawler do nada. E tem uns jogadores, beleza? Não é somente bot, mano. Tem jogador sim. Não é só bot que tem aqui, ó. Se eu der bobeira... Eita, que eu evaporei, véi. Que isso? My God. Ele é minha. Aí, boa, boa. Cadê? Tem Brawler ali em cima. Tchablau. Interessante. Ué, rapaz, tá com bom. Interessante aí eu querendo usar acessórios sem ter nada, né? Agora eu tô curioso. Quão difícil será pra liberar os acessórios? Quão difícil será pra liberar os Brawlers, mano? O quão rápido a gente vai upar os Brawlers. Porque, assim... Apesar de... Ah, eu tô dizendo que é 100% fit to play, né? Essa daqui. A minha conta principal, ela também é relativamente fit to play. Eu não gastei tanto, assim. Não é fit to play porque eu já gastei, né? Mas ela não é tão pay to win. Resumindo é isso. Eu comprei alguns pass. A maioria deles foi com as próprias gemas do Brawl Stars. Hoje em dia não é mais possível comprar gemas. Ou comprar o Brawl Stars com gemas. Né? O Brawl Pass em si. Por isso que eu tô trazendo isso aqui, mano. Pra sentir na pele como é jogar e evoluir sem ter o Brawl Pass. Eu trouxe um vídeo falando que não importa. Você não precisa comprar o Brawl Pass. Então, vamos lá tirar isso em prova mesmo. Agora, aparentemente, eu liberei tudo aqui do Brawl Stars. Ou não. Talvez, ó. 10 troféus. 10 troféus. Me respeite, cara. 200 pontos aqui de poder. Tá aí a linha do troféu. A gente nem tem foot brawl, nem pique-gema. Tem que liberar tudo isso ainda, cara. Surpreendente. Brawler. Temos aqui a nossa querida Shelly. Bora upar a nossa querida Shelly, mano. Oh. Que nostálgico, cara. Eu vou upar a minha Shelly? Eu ia dizer que eu ia upar a minha Shelly no máximo, né? No máximo que eu podia, obviamente. Mas... Meio que deu ruim. Tem uns pontos de poder pra gente pegar aqui no passe. Obviamente, parte gratuita, né? Mas a próxima coisa é uma star drop, velho. Seria bom se a gente pegasse a star drop. Mas eu nem liberei a missão de troféus ainda, cara. Aí eu tenho... Olha lá. Os outros modos também não liberei ainda. O que não resta é jogar um combate. Vamos amassar a Shelly. Eu upei um pouquinho a minha Shelly agora. Agora eu vou sentar o estouro, mano. Eu vou chegar nos Brawler e fazer... Ha, ha, ha. Bum. Os Brawler vão sumir. Tá ligado? Vão sumir. Tem um Alex ali no meio. Mano, eu acho que a galera que tá aqui é jogador de fato, né? Provavelmente quem tá começando também. Eu acho que é meio desbalanceado eu jogando com quem tá começando agora. Sei lá. Vai que tem pessoas aí que tão fazendo conta secundária também. Tem uns caras tryhard de conta secundária. Vem cá, vem. Fica pertinho em Xablau, meu nobre. Aqui, pegar Power Cub, obviamente, né? Não é porque eu tô lutando por Tabote que eu vou... Meteiro louco. Sumiu, meu nobre. Sumiu. Isso aí foi pra Narnia. Fantástico. Bem isso mesmo. Vou dar um fantástico aqui na cara... Desses caras. Eita. Finalizado. Cadê o fantástico? Boa. Fantástico. Ih, cara. Quase que eu morri, mano. Boa. Finalizei. Sobrou um. Quem será o último que sobrou aqui pra poder enfrentar? Uma Shelly com 12 Power Cub. Sinto pena. Cadê esse Brawler? Eu falo... Ah lá. Ah lá. Berenice. Oh, Berenice. Vem cá. Vem a Berenice. Você parece ser bot, Berenice. Tome. Oh, Berenice. Oh, minha filha. Corre pro meio do gás. Não, minha filha. Ela vai morrer, mano. Eu vou ficar correndo. Eu vou ficar seguindo ela. O que ela vai fazer? Será que é bot? Será que é bot, mano? Você não vai me matar. Ou vai? Oh, caraca. Me deu muito dano. Eu não ia deixar ela me finalizar. Eu também não sou... Né? Vamos lá. 10 troféus pra conta. Que é a Lizinha Classe 3. Respeito o pai. Obviamente. E liberamos aqui, ó. Presentes diários. Todo dia a gente vai poder coletar uma coisa nova. Inclusive, tem Brawlers aqui. Tem muito... Mano. Escolha um Brawler. Dia 15 eu posso pegar o Griff ou o Edgar. Caraca. Eu não sabia disso. Mas tem muita coisa aqui, ó. Tem um Brawler. A gente pode escolher Penny ou Daryl. Tem aqui melhorar um Brawler. Emotizinho. Melhorar outro Brawler. Novo visual aqui. Visual tanto faz, né? Pegar acessório de Brawler. Dá pra evoluir mais Brawler automático aqui, ó. Outro de novo. Mano, que da hora. E no final eu vou poder escolher entre o Edgar ou o Griff, cara. Na moral, já vai comentando aí qual Brawler que eu devo escolher. Vamos garantir aqui a skinzinha da Shelly. Novo visual da Shelly. Shelly bandida. Obviamente, o pai já vai equipar, né? Já que eu não tenho nenhuma outra skin. Pegamos um pouco de vales. 160 vales. E liberamos a Nita. Extremamente rápido. Liberamos mais um Brawler. Nita. Brawler destruidora. Insano. Comece a liberar novos Brawlers raro. No caso, a trilha, né? Mais 160. A gente libera o El Primo. Primo usou o Fute Brawl. Bora pro Fute Brawl, mano. Mas antes disso... Ó, tem aqui a Nita. Mano, eu vou selecionar a Nita, já que o jogo tá pedindo. Eu vou até upá ela um pouquinho. Eu tenho muito ponto de poder, mas eu não tenho moeda, cara. Isso é problemático. Porque tem... 100 vales, mano. O jogo quer que eu libere logo os Brawlers. Aparentemente, né? Acabou de me dar 100 vales aqui. Cadê? Tem mais nada, né? Ó, se eu conectar no Supercell ID, mano... Eu vou pegar a skin do Barley Mago. Isso aqui é um vídeo bem antigo que eu trouxe, mano. No canal, velho. É um vídeo bem antigo que eu trouxe. Falando que é possível, sim, pegar essa skin conectando o Supercell ID. Agora o Supercell deixou bem mais na cara que é possível, né? A gente pode liberar o L Primo aqui, ó. Mais 60 a gente libera o L Primo. Meu Deus, quanto Brawler que eu preciso liberar, cara. Até ele citará a mídia que você avança. Você vai liberando Brawlers e tudo mais. Aqui tá o passo a passo, o tutorial. A gente já sabe, né? A gente é velho no Brawl Stars. Star Drop, meu nobre. Bora ver o que é que vem. Épico, épico, épico. Ah, ah. Brawler. Poderia vir moeda, mano. Tô precisando de moeda, cara. Onde poder já tem um monte. Vai vir mais vale daqui a pouco. Vai ser bom. E não liberou ainda aqui, ó. Ó, cadê? Eu quero minhas Star Drop diária, Brawl Stars. Eu quero minhas Star Drop diária. Bora colocar Futebrau? Vai ser engraçado jogar Futebrau. Iniciando uma conta, assim, do zero. Eu acho que vai cair cada cara pro player. Meu nobre, que é capaz de eu sozinho fazer gol, cara. Sem zoeira. Mano, o cara conseguiu... Grifinel, como é o nome desse Brawler? Gray, né? O cara conseguiu Gray, mano. Que isso. Opa. Ué, ué, ué isso. Mano, a gente não vai perder, né? Obviamente a gente não vai perder, né? Obviamente, mano. A gente não é tombote. Assim eu espero. Ah, eu chute. Aí, aí, aí. Eu fui... Inteligente. Eu tô perdendo pros caras que... Começou a jogar Brawl Stars agora, mano. Ah, mano. Não acerta um passe. Meu Deus do céu. Eu tô achando... Vai, chuta. Ah, eu acho que não dá pra esperar altas jogadas... Do pessoal que tá começando Brawl Stars, né? Imagina. Não dá pra esperar de mim. Imagina de quem tá começando. Bora lá, meu nobre. Ô, ô, Bruno. Bruno, tá querendo atravessar a parede, Bruno. Toca pra mim, Bruno. Bora lá, né? Ó, o outro ficou paradão lá. É só coisa boa, mano. É só coisa boa. Ô, o gol tá aberto pra você fazer o... Tomou uma aplapada da Shelly. Rapaz, o Grey quase sumia. Vamos lá, Bruno. Confio em suas habilidades. Bora, 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 bora. Sem dó, mano. Amassando todo mundo. Ô, Bruno. Bruno, Bruno. Não faz isso, não, Bruno. Me dá essa bola aqui, vá. Deixa que eu jogue de verdade, mano. Ô, Bruno. Ô, Bruno. Você tá perdido aí, meu filho. Olha, 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 olha. Xablau. É bom, mano. O cara fica andando no meio de todo mundo. Os caras não atiram, pá. Vamos pate classe de novo. Mano, quanto... Cadê? Eu consigo ver por aqui? Não, velho. Ó, vamos clicar aqui em Brawler. Porque evoluir de classe também dá prêmio, não dá? Tem o domínio. Se a gente pegar 300 pontos de domínio, ele vai dar coisa boa pra gente também. Mas, aparentemente, a gente não tá upando domínio por enquanto. Só que eu queria ver as recompensas da classe. Mas, aparentemente, não dá pra ver, mano. Infelizmente. Porque eu sei que quando a gente vai upando de classe, vai pegando bling, eu acho. Alguma recompensa que a gente pode pegar. Ou é upando o domínio e eu tô confundindo. Talvez eu esteja confundindo. Não vou negar pra vocês, né? Tá aqui o Caleb e o JV. Bora, meus nobres. Bora, bora, bora. Eita, eita que os caras tão nervosos. Uh, esse tribo aqui. Os caras tão nervosos, mano. Os caras tiveram dó de mim, não, velho. Deram uma bordoada ali que... Véi, eu senti, mano. Vem cá, vem. Porra, não. Boa! O JV parece que o cara manja. O cara sabe jogar o JV. Bora lá, JV. Vem comigo, JV. Bora amassar geral, velho. Ó, xablau. Joga lá. Tá aqui perto de mim? Ah, mano. E aí, paia, né? Aí foi paia. Me atrapalhou, me ia ali. É, ele sabe jogar, mano. Ele vai fazer o gol de longe. Eu acho. O cara sabia jogar, mano. Esse cara tá criando conta secundária com certeza. Ou é alguém que pegou a conta do amiguinho pra poder jogar, né? E o cara acabou de começar agora no Brawl Stars. Pode ser também. Finalmente liberamos o que eu queria. Moedas. 500 moedas. E a gente vai liberar um Brawler já, já, mano. Que isso? Quantos Brawlers a gente vai liberar nesse vídeo? Ó, 40 troféus. A gente pega 320 pontos. E vai liberar as missões diárias também. Hum, muita coisa. Muita coisa. Bom demais. Brawlers. A gente pode upar os Brawlers já. Cliquei errado. Foi mal. Ó, se a gente vir em Brawler, dá pra upar, mano. Dá pra upar mais a Nita. Cara, agora eu não sei. Ou upar a Nita ou a Shelly. Eu acho que eu vou ficar jogando de Shelly. Eu gosto mais, né? Já tá equipado aqui o visual, beleza? Eu vou ficar jogando de Shelly. Então eu vou upar ela. Ó, vou tacar tudo que eu tenho na Shelly, mano. Deixar a Shelly fortemente forte. Eu tenho muita moeda ali ainda, mas, né? Preciso juntar mais moedas. Bora pra mais uma treta. Daqui a pouco eu tô liberando acessórios. Liberando num monte de coisa. E tem... Mano. A gente vai... A gente libera logo, logo as Star Drops pra ficar coletando diariamente. E aí é que é o que eu mais quero, mano. Star Drops vai me dar muito recurso. Isso vai ser extremamente necessário. Deixa eu dar uma... Uma apagada nessa Shelly aqui, mano. Ui, que agora foi eu que tô me apagada. É bot, mano. É bot. Chuta pro... Uou! Ah, o cara chutou no pé do... O cara chutou no pé do outro. Eu não acredito, mano. Eu não acredito nisso. Acontece, né? Acontece. Deixa eu dar um fantástico aqui no meio. Botar... Ah, o cara... O cara esquivou da minha super. Eu não acredito, mano. Eu não acredito nisso. Olha, olha. Confio em você. Bora. Boa, minha nobre. Parabéns. Parabéns. Pule. Pule pra vir me atacar que eu aproveito pra fazer o gol. É isso, né? Assim que funciona. Eita. Olha, todo mundo juntinho. Todo mundo juntinho. Toca pra minha bola, mano. Aí, cara. Confia nas suas habilidades, Benny. Você é propeia. Boa. Gol garantido. Troféus. A gente tá subindo. E assim vai. Vamos liberar mais coisa. É bom que a sequência de vitória vai ajudar muito a gente nesse início, cara. Vai ajudar demais mesmo. Liberamos. O quê? O quê? O quê? Liberamos o quê? O El Primo. O homem. O brabo, meu nobre. O brabo. Comece a liberar um novo brawler super raro. A Jessie. E a gente foi muito aqui na Jessie já, velho. Falta... Falta pouco pra Jessie. Não vou fazer a conta, não. Não tô com paciência. Missões diárias e 150 troféus. A gente pega mais vales. E a gente vai liberar Jessie. Bora que bora, meu nobre. A gente consegue sim. Não tá difícil. Ah, mano. Eu liberei o El Primo. Era pra eu ter botado o El Primo. Eu me esqueci, cara. A partida mais rápida do mundo. Mais 8 troféus pra conta. Na verdade, mais 11. Como eu falei, a série de vitórias ajuda demais aqui. Vença a batalha todos os dias para ganhar fragmentos. Está, meu nobre. Coisa boa, cara. Não queria, não queria, velho. Eu nem queria isso. Agora podemos pegar a Star Drop. E o que será que irá vir nessas 3 Star Drops de hoje? Sim, vou coletar essa Star Drops nesse vídeo também. Beleza, temos novidade aqui na loja. O que é que tem de novidade aqui na loja? É, nada. Nada de bom, pelo menos. Mas agora iremos selecionar o El Primo. Vamos zupar ele um pouco. Eu também não vou jogar com ele todo lascado, né? Então vamos botar ele aqui em poder sim. Que seria o mínimo aqui. Selecionar o nosso querido Brawler. Continuar no Futebrau. Já que a gente não liberou nenhum novo modo ainda. A gente vai liberar as missões. Daqui a pouco o Pique Gema. Então vai ser interessante. Então, xablau. Só bora. Nova partida iniciada. Estamos prontos para fazer o quê? Fazer o quê? Descer a pancada nesses caras, mano. Ó, ó. Pega aqui, ó, ó. Pega. Ó, mano. Agora que eu notei tinha dois El Primo, mano. Vamos lá. Já garante o gol aqui. Sem pensar duas vezes. Mas é verdade, ó. Milena tá de El Primo também, mano. Tem dois El Primo no mesmo time. Que isso, mano. Vamos lá, vamos lá. Ah, aí é paia, né? Morreu, velho. Boa. Boa, Milena. Ó, toca pra mim, Milena. Ó, Milena. Não, né, Milena. Ô, rapaz. Eu esquivei do ataque, mas fiz nada, né? Eu esquivei do ataque e fiz caquinha. Ai, meu Deus do céu, mano. Ó, é bom que eu tô distraindo o cara aqui, ó. O cara vai fazer o gol lá em cima. Cyrus. O Cyrus fez o gol. Botou moral demais, mano. Mas... Ó lá, dois El Primo, cara. Dois El Primo, claro. Obviamente. O próprio E aqui foi o craque. Né? Oito troféus pra conta. Liberamos coisa nova. Pegamos uma Star Drop. E o que será que irá vir na primeira Star Drop da minha conta? Até se tornar um Pro Player, né? O que será da minha conta terciária? Secundária? Eu vou chamar de secundária, né? Porque minha segunda área tá desaparecida. Vamos lá. 50 moedas. Mano, eu acho que eu nunca fiquei tão feliz por pegar moedas aqui no Brawl Stars. Missões diárias. A gente acabou de liberar. Obviamente, pra liberar as missões sazonais vai dar um pouquinho mais de trabalho. Não é tão fácil. Mas a gente precisa vencer algumas batalhas. Dá pra vencer com o El Primo mesmo. É bom que a gente joga um pouquinho mais com ele. E outra coisa. Já tá muito perto de a gente pegar 100 valizinhos, mano. Falta pouquíssimo. E talvez a gente pegue uma Star Drop ainda. Então, tem muita coisa pra fazer. Agora, bora que bora, velho. Eu vou amassar geral. Tem um Vini aqui na partida. Ô, mano. Como é que essa galera tá com essa skin, mano? Eu não tenho a skin do coach, cara. É porque eu comecei depois, né, velho. Na moral, mano. Que triste, cara. Perdi a skinzinha do coach. Toquem. Toquem. Vamos lá. Vamos lá. King. Ô, King. Faz o gol, King. Faz o gol. Ai. Esse King, ele tem conta secundária, mano. Ele sabe chutar num cantinho, viu? Esse King aí é conta secundária. Com a certeza, mano. O cara sabe mandar a braba num cantinho ali, velho. Ô, rapaz. Ô, 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 ô. Cuidado aí. Não vamos tomar gol, né? Ô, Vini. Faz a boa, Vini. Ih, o Vini quase foi de base, mano. Não sei nem como é que o Vini tá vivo ainda, mano. Bora aqui, bora. Bora. Bora, bora. Eu não vou pular, mano. Eu não sou igual aqui ao Teleprimo, né? O Teleprimo, ele é muito inteligente. Toca pra mim. Boa, King. Assim que se faz, meu nobre. Ah, não passou, mano. Mano, o carinha tá mandando mais bem do que eu, velho. Manda boa já. Já faz o gol. Sem ficar enrolando, velho. Esse início é bonzinho, mano. Jogar aqui tão fácil, cara. Você não precisa se preocupar tanto. Vai desenrolando muito bem. Quantas sequências de vitória eu ia conseguir? Já tô com seis. Lembrando, o recorde da minha conta principal é oito, nove. Alguma coisa assim, mano. A gente já tá com seis aqui, velho. Pegando cada vez mais troféus. E nesse ritmo, a gente vai liberar coisas muito rápido. Muito rápido mesmo, ó. Temos vales aqui pra pegar. Falta agora... Trinta, quarenta, sessenta, setenta. Faltam setenta vales. Pela minha conta matematicamente estranha. Mais uma partida. A gente vai liberar o pique G, mano. Só coisa boa, velho. Só coisa boa. Drafone. Bora, Drafone. Drafone é do time inimigo, mano. Por que eu tô falando? Bora. Ah. É. Três L primo, mano. Meu Deus do céu. Três L primo numa partida. Caraca. Meu Deus do céu. É muito L primo, mano. É muito cara gritando. É L primo pra todo lado. Tá ligado? Não dá pra resistir, mano. Bora, bora, bora. A massa geral, meu nobre. É tudo L primo, mano. São todos hermones, hermanos. Bora lá, bora, bora. Boa, mano. Ô, 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 ô. O cara ia errar o gol, mano. Que isso, cara. Aí não dá, né? É muito bom, velho. V3 L primo na partida. Ainda fui o craque, mano. Que isso. Mais uma star drop pro pai. O que irá vir? Super rara. Cadê? Cadê? Cadê uma lendária? Cadê uma lendária, bro? Estás? Eu quero uma star drop lendária. Sinto lhe dizer que eu quero. Beleza? Ó, 13 troféuzinhos pra conta. Liberamos mais um modo. Que no caso é o Pique Gema. E vamos liberar um Brawler de novo. Já, já, mano. Já, já. Mesmo. Porque a gente, pra poder pegar aqui, ó. 350 vales. Só precisamos de mais 41 troféus, mano. Vai ser a coisa mais simples do mundo. E a gente upou dois patamares. Aqui tem moeda. Ah, eu vou upar meus Brawlers. Eu vou upar muito meus Brawlers. Como não tem mais missão. Eu vou voltar pra Shelly. Vou continuar jogando Shelly. Vou upar minha Shelly mais. Quero nem saber, mano. Ô. Vulgou aqui. Acessório liberado. Agora a gente pode equipar acessório. A gente já sabe todo esse esquema aqui, né. Eu vou até tirar uma print. Porque eu nunca tinha visto isso. Então, tá aí. Tirei uma printzinha dessa tela. Agora eu posso colocar acessório. Mas o Brawlers tá meio maldoso, mano. Eles não quiseram me dar um acessório de graça. Logo aqui de início. Pra eu poder testar. Ficaria feliz se eles tivessem dado. Mas, né. Fazer o quê? E eu não queria dizer nada, não. Mas minha Shelly tá braba, meu nobre. Não entre na frente da minha Shelly, não. Senão você esvapora, velho. E o Pedro também tá de Shelly, mano. Tem dois... Ih, que eu vou pegar. Tome, tome. Eita, mano. Meu Deus do céu. Tome. Vai, desapareça. Toca pra mim, vai. Toca pra mim aí. Opo, toca pra mim, meu nobre. Boa, boa. Vai lá, vai lá, meu filho. Faz o gol. Vai, eu sei que você queria fazer o gol, Pedro. Eu notei isso na tua face. O cara deu toda uma volta lá, velho. Só pra ele poder marcar o gol, cara. Eita, aqui todo mundo sumiu. Eita, vai lá. Faz o gol, vai. Só não vai errar, mano. Fica brincando, mano. E os caras ficam brincando na frente do gol. E, obviamente, a gente tá o quê? O quê? O quê? Frenético. Já bora pra outra partida, cara. Sem pensar duas vezes. Já bora amassar. Outra Shelly de novo, mano. Duas Shelly. Novamente. Eita, esse Byron aqui. Esse Byron. É Byron que fala? Não, não é Byron. É o Daryl não também, mano. Qual é o nome do Brawler, cara? O Barley. Barley, Barley, Barley. Lembrei, lembrei, família. Lembrei. O Barleyzinho, mano. O Barleyzinho tomou um ali, velho. Olha, olha essa Inzy aqui, mano. Eita, que o Barley só desaparece no meio da partida, cara. Não entendi muito o que o carinha fez ali, mano. Ah, eu queria roubar o gol dele, vai. Não deu, infelizmente. Uma coisa que eu notei. Eu tô com 10 vitórias consecutivas agora, nesse exato momento. E eu só tô ganhando 5 troféus. Eu não sei se vai travar aí. E não vai subir, né, acima disso. Ou eles vão mudar daqui a pouco. Vai. Vai no Jardim. Tó que é pra mim, não no Jardim. Boa, obrigado. Roubei o gol do cara, mano. Na cara dura, velho. Maldade, né? Bora que bora que eu vou. Eu tô doido pra amassar uns bot, cara. Doidinho pra amassar uns bot. Olha isso. Tome. Tome. Combo de Shelly. O nome do cara é Dinamike, velho. Eu acho que é conta secundária também. Pra ele conhecer o Dinamike, né? Provavelmente é conta secundária. Ou o cara começou a jogar um certo tempo. Já tem o Dinamike e gostou dele. Mais uma partida ganhada. Olha lá. 11 vitórias consecutivas. E eu tô com simplesmente 5 troféus, mano. O que eu ganho extra ali, né? Eu acho que tem um limite de troféus que eu posso ganhar extra. Eu não acredito que faltou um troféu, mano. Também, essa partida aqui, a gente vai liberar um novo Brawler. E pegar uma nova Star Drop. O que irá vir nessa Star Drop? Eis a questão, né? Vamos ver. Vamos ver. Talvez venha coisa boa. Talvez não venha nada que preste. Sempre tem essa possibilidade, né? Bora amassar aqui. Olha, olha. Tome. 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 Sumiu. Que foi, primo? Eu tô vendo você aí, primo. Você não vai poder fazer nada contra mim. Nada. Já foi. Tomou um gol. Seco. Mano, é muito fácil, cara. Ó. Que isso, velho. Essa xera aí tá sem dó, mano. Mano do céu. Ah, eu sou maluco, né? O X tem que ter ataque. Vem cá, vem. Ô, 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 meu nobre. Ô, 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 cara. Facilita a nossa vida aí, mano. Boa, boa, boa. Devo fazer gol. O cara fica dando a volta lá e tal. Oito troféus a mais pra conta. Mais o adicional. Perfeito demais. Mais um star drop. Star drop é essa aqui. Paia. Simplesmente paia. Mas agora pegamos mais 350 vales. Com isso, liberamos o quê? Quem? 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 A Jessie. Primeiro brawler. Super raro que a gente tem na conta aqui. E vocês não devem saber. Mas eu gosto muito da Jessie, mano. A gente já... Dois brawlers de uma vez. Beleza. Um pouco também, mano. Um poucosão aí. Suporte. Brawlerzinho raro. Ele é bom também. Eu gosto. Super raro. O próximo agora que a gente vai liberar. Vai ser a Jack. Falta um pouquinho ainda de pontos, né? 310 pontos pra gente poder liberar ele. E agora a mordomia de pegar vales acabou um pouco. Só com 350 proféus que a gente vai pegar um pouco de vale, mano. Ah, e agora o Brawl Stars pegou pesado comigo, meu nobre. Ele pegou muito pesado comigo. Oxe, tem pessoa me adicionando, mano? A Milena mandou pedido de amizade pra mim. Será que a Milena me conhece? Será, meu nobre? Eu aceitei. Mas será que ela me conhece? Ou já aproveita. Quem quiser me adicionar, agora é a hora. Quem quiser me adicionar na conta secundária, aproveita. Aproveita, beleza? RL820UCJG. Esse é meu código. Já me adicionei. Manda pedido de amizade pra mim. Aproveita que não tem ninguém ainda na fila, beleza? E logo aqui, ó, bora abrir Star Drop. Mas antes disso, já aproveita. Se inscreva aí no canal. Dá o likezão, beleza? Se você não deu like ainda, é extremamente importante. Porque dessa forma você mostra aí que vocês querem que eu continue com essa série pra ver como vai ser o meu desenrolar no Brawl Stars sem gastar exatamente nada. Não quero gastar um realzinho sequer. E também não quero ganhar nada de graça aqui, mano. Bora que bora. Não pretendo pegar nada nessa conta. A não ser esforçando e fazendo as paradas. Então, bora abrir Star Drop. Torcer pra que venha algo bom. É... É difícil quando vem moeda, né? Não dá pra defender. Mas já continua aqui comigo e clica em um desses dois vídeos que tá aparecendo na tela pra você acompanhar mais conteúdo de Brawl Stars. Porque vídeo de Brawl Stars é o que não falta aqui no canal.